Olá pessoal, hoje é o dia do estagiário, tem uma proposta muito bacana pra você. Quer ser meu estagiário? Ficar um ano ao meu lado, da minha equipe, direto aqui, pra aprender tudo sobre empreender e como a gente constrói essa história. Dia a dia? Bora lá? Então você tem até o dia 30 de agosto pra se inscrever. Acesse aqui na nossa bio o link pra entrar no LinkedIn. Não esquece de colocar a arroba no seu currículo, beleza? Eu tô esperando por você. Bora lá! Conheci o processo por causa do aviso do LinkedIn. Sabe quando você não tá botando muita fé? Porque eu tava em outro processo seletivo. Inicialmente você olha e fala, estagiário do Alê. Qual a possibilidade de eu ganhar isso? São muitas pessoas, muita gente. Eu vi a vaga no LinkedIn, tava sempre fuçando, aquela coisa de querer estagiário, preciso trabalhar, assim tá chegando o final da faculdade. Tava procurando algumas empresas quando eu vi a Cacau Show, já me inscrevi na hora e foi só esperar, né? E aí quando foi no dia 18 de agosto, que ele postou, eu falei, acho que chegou o meu momento. Vamos com tudo. Primeiro porque quando eu me inscrevi pra vaga, eu queria muito participar, mas eu não sabia se eu me chamar. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia da magnitude do processo. Depois eu pensei, nossa, agora esse negócio vai ser muito legal mesmo. Ai, gente, sério, foi muito emocionante, de verdade. Tinha ideia que tinha 5.300 pessoas concorrendo. E fui indo, fui passando, teve várias etapas, teve vídeo, teve um monte de coisa. E eu sempre me dediquei, assim, todas as minhas fichas nisso. E aí eu me apresentei, fiz tudo, fiz o texto. Quando eu descobri que eu passei no processo seletivo, que eu tinha que vir aqui presencialmente, eu falei, nossa, agora sim. Aí eu comecei a acreditar no meu potencial. Caraca, 81 de 5 mil? Então eu consigo chegar nos 7. Pra mim foi, já foi uma vitória, né? Contei pra todo mundo, pra família. Eu já tava nos 80 finalistas, eu já fiquei muito feliz. Já aí, já aumentou a pressão. Nervosismo tomava conta da Cacau pra fora. Quando a gente entrava, a gente se sentia acolhido. A vibe era sensacional. A primeira impressão foi que, pô, eu quero trabalhar aqui. E assim, é totalmente diferente. Nunca vi isso, sempre são perguntas técnicas. Então ver que a Cacau Show, em todo o processo seletivo, foi acolhedora. Que, pô, eu quero trabalhar aqui. Eu quero fazer parte dessa família, quero ser estagiário do Alê. Cada case que chegava era um nervosismo diferente pra tentar fazer, pra tentar deixar do melhor jeito possível. Só que eu sabia que os momentos que eu aparecesse, os momentos que eu pudesse estar ali, eu ia dar o meu melhor. E foi assim feito. Ter chegado até aqui, nossa, é incrível, sério. Muito incrível. Não chegou a trabalhar ainda numa empresa, né? Não. Não, não. Me fala um pouco mais sobre... Você falou sobre o Leaseback, falou sobre o IPO, sobre o levantamento de capital. Mas eu não vi, depois, nenhum projeto que fosse à altura de um capital tão alto. Como é que seria ser estagiário morando em Campinas? Você é de uma família de empreendedores e você se diz empreendedora. O que você quer uma carreira dentro de uma empresa? Uma coisa é a pessoa se preparar pra uma apresentação de 10 minutos, aí dá um show, pode estar atuando, a apresentação pode ter tido a ajuda do tio, do pai, do irmão, do primo. Nossa, primeiro que quando eu cheguei, falei, a gente vai ficar na frente. Cheguei ali, vi o pessoal, todo mundo se encontrou junto. Eu falei, que ótimo, todo mundo já tá junto aqui. Não tô passando por isso sozinha. Tava já pensando, meu, vai ser um dia, a gente vai ter que mostrar todas as nossas habilidades. Meu Deus do céu, quem que eles vão escolher? Aquele, sabe, ansiedade, muita ansiedade, porque eu já sou ansiosa. Aí vem a nossa plaquinha lá, escrito, reservado estagiário a Lê Costa. Eu falei, bom, estagiário a Lê Costa. E aí fica aquela emoção de toda a equipe ali, todos os preparos. Já pensou, o Ale não consegue decidir, ele contrata todo mundo? Aí ele, meu, que isso, coisa de sonho, outro mundo. Eu falei, pois é, mas eu queria muito. Imagina cada um trabalhar numa área. Vamos mostrar um vídeo aqui, tem um vídeo, um recadinho da família de alguns de vocês. Vamos lá? A Cacau Show fez uma linda iniciativa de juntar sua família pra te mandar um recado. Uma pessoa doce, maravilhosa, inteligente, se esforça muito. E obrigado pelo orgulho que você tá me dando. Você é a mulher mais forte que eu conheço nessa vida. A mãe tá aqui pra dizer o quanto tá orgulhosa de você. Um menino que luta com todas as forças pra sempre fazer o melhor. O Lucas é um menino bom, um menino batalhador, um menino que sonha em fazer o estágio, né? Que é tanto que ele correu atrás aí. Bruno, a partir daquela data você começou a lutar pelo que você queria. Eu tô muito orgulhoso pela fase que você chegou, aonde você chegou, filho. Sua humildade, sua simplicidade faz de você essa pessoa maravilhosa que você é. E nós estamos muito orgulhosos pela forma que ela tem se dedicado, com muita persistência, muito foco. Agora eu queria pedir pra vocês baterem os pezinhos assim e fazer aquele... Pra gente ver quem que vai ser o escolhido. Todo mundo bateu o pé e você fala, Alê, fala logo, Alê, fala logo. Aí eu falei, puta, isso é que é matar do coração. Bom, conforme eu disse pra vocês, realmente é algo muito difícil pra gente escolher. Foi tão difícil, mas tão difícil, que nós resolvemos... Ficar com todos vocês! Aí na hora que ele falou, e aí caindo aqueles confetes, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito. Foi assim, muito, muito emocionante. É como realmente você recebeu uma visita na sua casa. Você é recebida por todos os familiares. O choro vem, conseguiram tocar no fundo do coração. Não foi só um processo seletivo que eu quero emprego, pronto, acabou, sabe? Tipo, eu tava vivendo isso. E graças a Deus, estamos os sete aqui pra desenvolver e fazer história na Cacau Show. Foi surreal, surreal, surreal. Alê, empregando o cachá, eu tremia na base, eu não sabia o que fazer. Sabe quando tem aquela imagem, você pega, você tirou a foto e você vai guardar aquela foto pra... Essa vai ser uma de eu passar o cartãozinho. Pô, a experiência de hoje vai ser, vou relembrar pro resto da minha vida, vou falar pros meus filhos. A maneira que vocês fizeram isso foi maravilhosa. Porque normalmente, você passa no processo seletivo e aí, ah, você passou, tal, faz os documentos aí, é isso aí. E aqui não, foi... Vocês deram um valor especial pra gente, dedicaram o tempo de vocês pra gente. Acho que isso é muito legal pra quem tá saindo, assim, da universidade, começando o emprego, já ser recebido, assim, de portas abertas, de uma maneira muito incrível, de verdade, incrível.